Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. Não vai ter jogo, né? Não vai ter jogo. O jogo foi adiado, Inter e Juventude, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, adiado para o dia 10, sexta-feira, 9 horas da noite. Neste conteúdo eu vou trazer aqui a minha opinião sobre o adiamento e eu vou elencar aqui razões pelas quais eu entendo que para o Inter o adiamento foi muito bom, muito bom, tá? E falar um pouco sobre o retorno de jogadores importantes nos próximos dias. Fica aí, LR Energia Solar, é meu compadre, tá na hora de economizar. Vamos fazer o seguinte, entre em contato com a LR, o WhatsApp tá aqui, link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É feriado, eu sei, mas já dá um oi para salvar ali, para pedir um orçamento. Você que gosta de... é todo metódico, né? Pega papel, pega conta, analisa, já deve ter recebido alguma proposta, né? De placa de energia solar para tua casa ou para tua empresa. Pega esse papel e leva para LR Energia Solar, em Canoas. Chama eles no WhatsApp, ó. Eu tenho uma ideia aqui. Fala com eles. No orçamento já diz, ó, vi lá no Vaguinha. E aí, quando tu assinar contrato com eles, tu vai ganhar uma camisa oficial do internacional. LR Energia Solar. Energia Solar é para todos, tá? Para todos. Se você tem uma conta aí de 200, 300 reais por mês, é para você também. Dá para baixar isso. LR Energia Solar. Primeira coisa que vocês precisam saber é que não houve sensibilidade nenhuma da CBF. A CBF se sensibilizou aos pedidos do governador, dos clubes, para... tem nada disso, gente. Para CBF, o lema é o jogo... Jogo marcado é jogo jogado. Ponto. O jogo só não está acontecendo porque o Juventude não conseguiu chegar a Porto Alegre. O meu último conteúdo que eu gravei, ó, Juventude saiu, então vai ter jogo e tal. Juventude chegou enlageado, caiu uma barreira lá, tinha uma barreira na estrada, teve que voltar. voltar. Bom, aí sem o Juventude aqui, um prejuízo já de de ter saído tarde de Caxias do Sul e tal, aí sim. Aí o governador fez um vídeo, publicou nas redes sociais e tal, aí a CBF, bom, não tem como, Juventude não chegou, aí não tem como. Mas não vamos achar que a CBF se sensibilizou. Não, a CBF não tem coração, gente. Não tem coração, tá? Mas pelo menos meteu a caneta. Aí foi bom. Foi bom para a segurança de todos e até para respeitar. Não tem ambiente para futebol em meio à tragédia. Estava lendo aqui pela manhã cinco pessoas já morreram, várias estão desabrigadas e a chuva não para. Chuva não para. Pode ter aí na tua região dado uma estiada e tal. Não para. Então não tem ambiente para jogo, para torcer, para se emocionar com o jogo. Não tem. Fica tudo para o dia 10. E aí que eu quero conversar com vocês que no meu entendimento, essa mudança acabou sendo muito boa para o Internacional. Por quê? Vamos aos pontos. primeiros. Primeiro, público. O Inter tinha uma previsão de 35 mil pessoas. Não ia dar nem 25 no jogo desta noite. Não ia dar, gente. E aí piorando, piorando, 20 mil sem ambiente de pressão para cima do Juventude. Esse é o primeiro aspecto. O jogo passa para o dia 10, uma sexta-feira, meia hora mais cedo, 9 da noite. Bom, sextou dos colorados. Previsão do tempo sem chuva. O sextou dos colorados vai ser no gigante. Então, vamos lá. 45, 50 mil. 45, 48 mil torcedores na sexta-feira. Aspecto extremamente positivo. Segundo, e eu não estou colocando ordem de importância, até porque esse para mim é o mais importante agora que eu vou falar. Existiu a possibilidade de Enervalência e principalmente Alan Patrick ficarem à disposição para esse jogo. Acho que o Valência não ficaria para o jogo desta quarta-feira, que foi adiado. Mas o Alan Patrick tinha uma chance aí. Pois bem, hoje é primeiro de maio. Eles vão ganhar 10 dias de preparação e certamente estarão à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Juventude no dia 10. O Inter tem o Cruzeiro. Talvez o Alan Patrick viaje com a delegação. Depois tem Real Tomaiapo, fora de casa. E aí eu não acredito que Valência e Alan Patrick estejam nessa viagem. Mas eles estarão em melhores condições, inclusive para começarem o jogo no dia 10, às 9 da noite, contra o Juventude, na partida que seria hoje, de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além deles, além deles, a informação que eu tenho sobre Arangues é, ele está em fase final de recuperação de um edema no tornozelo direito. Deve voltar às atividades no campo, final dessa semana, mas tardar início da próxima. Acho que para ser titular contra o Juventude no dia 10, ele não tenha condições. Mas ele vem para reforçar o grupo, quem sabe, para o dia 13, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Wanderson vai fechar três semanas exatamente lá no dia 10. Três semanas da lesão que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que ele vai ter um período um pouco maior de recuperação, de retreinamento e talvez não tenha condições ainda para o dia 13. Mas reforça para a sequência da Copa Sul-Americana ou quem sabe até do Campeonato Brasileiro lá no dia 19. Então, o Kudê, além disso, ganhou tempo de recuperação para quem estava desgastado. Depois da sequência que o Inter teve de jogos fora de casa, incluindo o último jogo que foi no Benahil contra o Atlético Goianiense. O jogo foi no domingo à noite e o próximo jogo do Inter, então, passa a ser o jogo contra o Cruzeiro, sábado à noite. É quase uma semana de recuperação para os jogadores. A vaguinha, mas é que daí ali na frente vai acumular. Vai acumular. Mas aí, quando for acumular um jogo a cada três dias, nós temos os jogadores em melhores condições e com reforços dos que estavam no departamento médio. Então, acabou sendo bom para o Internacional este adiamento. Eu tenho certeza que o técnico Eduardo Kudê também gostou disso pelos aspectos que eu elenquei aqui. Vai ser frenético, gente. Vai ser frenético. Vai ser, olha só. Cruzeiro, Tomaiapo. Isso no intervalo de três dias. Dia quatro, Cruzeiro. Dia sete, Tomaiapo. Os dois fora de casa. Aí, dois jogos em casa no final de semana, né? Que não vai ser sábado e domingo, mas vai ser sexta e segunda, né? Segunda já é início de semana. Dia dez, Juventude Copa do Brasil. Dia treze, Juventude Brasileirão. Os dois em Porto Alegre. Depois, dia dezesseis, também em Porto Alegre contra o Delfim, que já vai estar eliminado aqui da Copa Sul-Americana. Aí, uma viagem para o Pantanal, Arena Pantanal, para jogar contra o Cuiabá. Três dias depois, Juventude, Copa do Brasil, no Alfredo Giacone. Três dias depois, São Paulo, Campeonato Brasileiro. E depois, fechando a primeira fase da Copa Sul-Americana, Inter e Belgrano também no Beira Rio. Ah, para fechar essa sequência, tem um jogo no dia primeiro de junho, tá? Que é contra o Vitória em Salvador. Aí tem uma parada, porque é data FIFA, e aí o Inter joga contra Corinthians em casa só no dia doze de junho, e no dia dezesseis tem o Clássico Grenal na Arena. Vai ser frenético, gente. Vai ser frenético. Mas pelo menos, na sexta-feira da semana que vem, contra o Juventude, Beira Rio lotado. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.